Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta depois da Segunda Guerra Mundial sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas. Não estamos em uma terra do faz-de-conta em que não temos problemas. Nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? Que dois grupos de pessoas acreditam que isso é isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas? O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olha, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. Eu costumava ir a muitas conferências Mundial da Paz, numa certa época. Durante dois anos, dois anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então, eu vi, para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. Eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a Paz Mundial. Então, eu estava em uma conferência bem importante. 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando e alguns ex-chefes de Estado e tudo mais. Porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz. Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali e era o terceiro dia, já de tarde. Um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar e depois disso eu iria falar. Então, ele subiu e não havia... Esse palanque aqui é um pouco exposto. Lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então, ele foi e ficou de pé atrás daquilo e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra. Eu estou observando cada página. 42 páginas ele virou. Então, olhei em volta. O salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto as seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então, eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza. E aí, era a minha vez de falar e eu disse, Olha, nos últimos três dias eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial. Mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? Porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão. Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta, o mundo é pacífico, não é? Então, eu perguntei, por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono? Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor. Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então, eu perguntei, o que aconteceu? Eles disseram, não, Sadguru, ontem à noite foi festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então, todos ficaram em paz. Aquela foi a última conferência mundial da paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente. E acho que é tudo que Deus quer. Não, essa é a questão. Não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não. Tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. Eles se manifestarão de diversas maneiras. Não, 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 não.